Melhores momentos do empate aqui entre Rio Claro e Palmeiras Primeira tentativa do Palmeiras, você tá vendo aí Primeiro tempo que foi do Palmeiras, né Melo? Foi Jota, a gente vai ver uma finalização do Léo Lima Que passa à direita do goleiro Gilson O Palmeiras jogou muito bem a primeira etapa, marcou forte Não veio pra essa imagem aí, como o Palmeiras foi buscar a bola no campo de defesa do adversário Aí a falha do Gilson, quase uma falha do Gilson Recuperou-se ainda e evitou o choque com o Alex Mineiro Mas o Palmeiras foi bem superior, criou as melhores possibilidades Achou o seu gol, uma jogada muito bonita, muito bem trabalhada Teve essa grande chance com o Gustavo, cabeceou na trave Bola desviada, jogada ensaiada também, cobrança de lateral Um desvio do atacante pra chegada do zagueiro, pra surpreender a defesa Dessa vez o Alex Mineiro desvia o Gustavo, cabeceia na trave Mais uma chegada do Palmeiras ali e agora o gol, né? Bonita jogada, o Leandro, o Alex Mineiro desviando de calcanhar o gol do Diego Souza No momento em que o Palmeiras mandava no jogo Tinha domínio das ações, muito bem posicionado em campo E repito, fazendo uma marcação muito forte na saída de bola do adversário O Palmeiras marcou aos 31 minutos do primeiro tempo Nessa jogada do Leandro, toque maravilhoso do Alex Mineiro E a finalização do Diego Souza contra a saída do Gilson Um goleiro que no segundo tempo Fechou o gol Chute do Luiz Fernando, defesa do Marcos Pegou bem na bola o Luiz Fernando e uma belíssima defesa do goleiro do Palmeiras Impressionante a curva que faz a bola, muda de direção duas vezes Primeira curva para a direção do meio do campo e a segunda para fora Aquela falha do Gilson E esse é um lance que o Palmeiras acaba desperdiçando Embora o Gilson tenha feito uma defesa muito importante O Diego Souza tinha o Valdívia passando pela direita e não tocou Aí já estamos no segundo tempo Uma bola que passou perto ali da trave do Gilson E aí o gol de empate do Rio Claro Bonito gol do Chumbinho, o Palmeiras afrouxou a marcação Ele aproveitou o espaço que teve para adiantar O Henrique ficou na dúvida se dava o bote ou fazia a marcação No atacante que passava à esquerda dele O Chumbinho foi muito feliz e fez um lindo gol No que ele recebeu a bola, ele já girou e bateu Tocou no travessão lá em cima O Marcos foi para a bola, mas não daria como não deu Um a um A gente percebe o Henrique voltando, andando para trás Tentando se impressionar, mas era muito tarde E esse é o lance polêmico do jogo É o pênalti 40 minutos do segundo tempo O Denilson cai O Valdívia chega E o Douglas Peruíbe tenta tirar dali a bola A gente vê que bateu mal o Alex Mineiro O Gilson fez uma bonita defesa Na sequência saiu ainda nos pés do Jorge Preá Sobre o pênalti, Jota O Valdívia sempre se joga Como quase todos os atacantes Mas a imagem deixa muito claro que ele chega antes na bola Ele toca antes na bola E há um toque de bico de chuteira De ponta de chuteira Na canela dele por parte do Douglas Peruíbe Não sei se foi por isso que o árbitro marcou o pênalti Talvez tenha observado alguma outra coisa Ou tenha caído no ato de se jogar do Valdívia Mas que houve o toque do zagueiro hoje Outra defesa espetacular do goleiro Gilson Na finalização do Valdívia agora Isso tudo já E aí E aí E aí